Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema de hoje é Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa por você no dia de hoje Vamos ver o que essa pessoa pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer Mentaliza a sua situação e vamos ver aqui, gente Canal Enigma do Oriente Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21-99-703 Vamos lá, de novo 99-703-7548, exatamente esse Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá? Então, a especialidade também é amarração amorosa, tá bom? Bom, então pare de sofrer, faça uma consulta e vamos ver qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Peço também que vocês sigam a gente lá no Instagram O Instagram é Enigma do Oriente, tá? É o Instagram onde tem lives diárias, onde muita gente está conseguindo seus objetivos lá Está sendo respondido, está tendo uma palavra amiga E com isso conseguindo ter uma direção É sempre bom ter alguém que possa nos auxiliar, ok? E lembrando a vocês também aqui no YouTube, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo Marque o sininho, ativa lá Para você ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo no ar, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente Esse é o canal que graças a Deus, graças aos orixás está crescendo Devagarzinho, estamos conseguindo ajudar pessoas aí E com isso, conseguindo aumentar o número de inscritos Aí, com o número de inscritos crescendo, a gente consegue vir aqui trazer mais conteúdos Falar em conteúdos, deixa aí o conteúdo, auxilie a gente aí Venha dar um auxílio aí no conteúdo que você gostaria de ouvir aqui no canal Tá bom? Bom, montinho 3, pedrinha verde Montinho 2, pedrinha marrom Montinho 1, pedrinha branca Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom, gente? Aqui, o canal aqui, são vídeos rápidos e objetivos, tá bom? Então, pedrinha branca, opção número 1 Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente Bom, gente, o que essa pessoa sente, como ela pensou e o que ela vai fazer, tá? Simples assim Bom, para quem escolheu aqui a opção número 1 Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? No dia de hoje, essa pessoa, ela está simplesmente sentindo desprezada Essa pessoa está com muita empatia, essa pessoa está com desgosto Essa pessoa não está bem Essa pessoa está triste, eu vejo ela chorando, tá? Essa pessoa realmente está arrependida de alguma situação aí Eu vejo que essa pessoa está com o coração partido Ou aqui, essa pessoa foi traída, tá? Eu vejo uma traição no caminho dela aqui Ou essa pessoa vai ter que fazer uma escolha E fez uma escolha que ela já está arrependida, tá bom? Na linha de pensamento isso Nessa linha de pensamento, dando continuidade Essa pessoa, ela entende que ela precisa fazer uma mudança inesperada Alguma coisa está fazendo essa pessoa tomar uma decisão Que ela não gostaria de tomar, tá? É um reviravolta aí que está acontecendo na vida dessa pessoa Onde ela está tendo que ter muita clareza mental Por isso que eu vejo que ela está afastada de você, tá? E esse afastamento deixa essa pessoa muito mal Ela está com o sentimento de derrota Aqui houve algum fim, tá? Houve alguma finalização aqui Onde essa pessoa está sofrendo muito, está triste Está se lamentando, tá? Aqui foi encerrado algum ciclo da vida dessa pessoa E aí é nisso que ela está pensando, tá bom? De repente foi você que terminou com ela ou uma outra pessoa Alguma coisa aconteceu e ela está sentindo muita falta Por quê? Eu vejo essa pessoa querendo ter notícias de alguém do passado Pode ser você ou outra pessoa, tá? Eu vejo essa pessoa muito nostálgica Eu vejo essa pessoa não está bem, gente Aqui definitivamente o mundo dessa pessoa caiu, tá? Essa pessoa por muito tempo ela erramou o barco da vida dela de forma errada E o momento para essa pessoa é totalmente desfavorável Hoje, se a pessoa não está bem Na linha de sentimento, está se sentindo derrotada Está muito ruim a situação dela, tá? Essa pessoa precisa fazer uma movimentação para tentar mudar isso, tá? E no momento, no momento, na linha de sentimento dela É só tristeza, é só mágoa Ela não está bem Ou ela viu você com alguém Ou ela está triste porque ela terminou Aí você associa a sua realidade, tá, gente? Não tem como combinar para todo mundo Bom, e o que ela vai fazer? Qual a linha de ação dela? Essa pessoa, no momento, ela vai se recuperar para poder De repente botar a cabeça em mente Para poder te oferecer algum tipo de... Para abrir o coração para você Porque eu vejo que ela está saindo de algum corte E esse corte está trazendo ela para a vida, tá? Aonde ela vai querer viver de novo alguma coisa com você Ou vai querer iniciar alguma coisa com você Aqui está muito claro que essa pessoa terminou Algum tipo de relacionamento Alguma coisa aconteceu aí Que o mundo dela caiu Aí agora ela pensa em você, né? Aí agora você começa a ter valor para essa pessoa Claro que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer trabalho Opção 2, pedrinha marrom Como essa pessoa pensou em você aqui? Na opção número 2 Canal Enigma do Oriente Segue a gente lá no Instagram, hein, gente? Vamos ver como essa pessoa pensou em você Aqui, gente Na opção número 2 Essa pessoa pensou em você no dia de hoje Da seguinte forma Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer um equilíbrio da situação que ela está Essa pessoa vem querendo uma segunda chance, tá? Por isso você já conhece essa pessoa É uma pessoa que vai vir com muita flexibilidade Cheia de ginga Cheia de conversinha Por quê? Essa pessoa busca um equilíbrio com você Ela quer algo mais fixo com você Ela quer fazer tudo diferente que ela já tinha feito, tá? Eu vejo ela querendo iniciar um relacionamento com você Com muita clareza Com muita honestidade Ela vai lutar por você Eu vejo ela querendo ter vitórias com você Ela vai encarar qualquer fato Ela vai tomar várias atitudes para ficar com você Ela vai vir com muita transparência Ela vai vir com muita honestidade para o seu caminho Por quê? Para estar com você tem que ser honesta Tem que ser fiel, tá bom? E essa pessoa provavelmente Ela está saindo de alguma coisa aí, tá? De algum relacionamento aí que não deu certo E ela vai vir para você Vai vir nos seus caminhos Da forma que você sempre quis Só que ela vai vir com muita honestidade Pode confiar, tá? Que ela está pensando em te procurar Na linha de sentimentos O que ela sente por você? Como ela vai agir? Bom, aqui essa pessoa Ela vai agir com muito desejo, tá? Essa pessoa te deseja muito Eu vejo essa pessoa querendo uma coisa sólida Um relacionamento sólido É uma nova oportunidade que ela vai ter com você Se nunca teve nada com você É uma nova pessoa que está entrando no seu caminho Que está disposta a ter um relacionamento sério e duradouro Aqui, com toda certeza É o início que essa pessoa quer, tá? Eu vejo essa pessoa Com muita possibilidade de algo novo nos seus caminhos Ela quer te proporcionar momentos maravilhosos Momentos felizes, momentos positivos Essa pessoa quer um relacionamento sério Resumindo Ela quer um relacionamento sério Ela vai vir firme para disputar você Seja com quem for Essa pessoa está com muita coragem Está com muita determinação, tá? Ela não tem medo de concorrência Ela vai superar qualquer obstáculo Para estar contigo, tá? E essa pessoa é uma pessoa que age com paciência E com sabedoria, tá? Ela planeja as coisas antes de fazer E essa pessoa, na linha de sentimento Essa pessoa entende que você é um mundo Que você é o final feliz do amor Você, para essa pessoa É uma pessoa que tem plenitude Que tem alegria Que é uma pessoa feliz É uma pessoa sincera Amiga Ou seja Essa pessoa te acha uma pessoa perfeita Para ter um relacionamento Porque ela acredita nos seus sentimentos Ela sabe que você é uma pessoa fiel Ela sabe que você é uma pessoa emotiva E uma pessoa para ter um relacionamento Dos sonhos Ou seja Para essa pessoa Você é muito especial Bom Como ela vai agir? Eu vejo aqui Ela agindo com muito desejo Com muito impulso Ela tem muita esperança Que vocês vão ficar juntos Ela vai mandar mensagem Ela vai querer um encontro com você Ela vai mandar algum tipo de sinal Para ver se você Dá um outro sinal Para ela poder agir, tá? Então é dessa maneira Que essa pessoa vai agir Claro que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21-99-703-7548 Fazemos e fazemos qualquer trabalho Qualquer magia Opção 3 Pedrinha verde Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza esse ser amado Mentaliza essa pessoinha aí Como ela pensou em você no dia de hoje? Vamos lá Vamos ver Bom, gente Aqui na opção número 3 Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa tem medo de te perder, tá? Essa pessoa Ela tem que escolher uma direção Ela tem que conduzir A vida dela de forma digna, tá? Eu vejo essa pessoa Querendo ter vitórias, tá? Por rendição O que é isso? Ela vai vir Para ela ter uma vitória Ela vai fazer tudo o que você quiser Para estar com você Ela vai ceder o que você quiser Porque ela tem medo de te perder, tá? Ela sabe que você é uma pessoa legal Ela vai agir porque ela está bolando uma estratégia Para que vocês possam ficar juntos, tá bom? Está tudo muito explicadinho Eu explico da melhor maneira possível Porque tem gente que não consegue entender Ou seja, essa pessoa resolveu acordar Para te dar valor, gente, tá? Essa pessoa, ela quer uma estabilidade com você Ela vem fazendo planos Ela sabe que os momentos felizes que vocês já tiveram Foram momentos legais Ela quer celebrar esses momentos novamente com você Ou seja, aqui está mais para quem já se conhece, tá? E estão separados por alguma coisa Eu vejo que essa pessoa Ela vai recompensar as alegrias Por quê? Porque ela entende que todas as alegrias que vocês tiveram antes Foram alegrias merecidas Então ela quer uma harmonia nesse relacionamento Na linha de pensamento dela Ela quer uma harmonia com você Ela não quer mais bater de frente Ela vai lutar por você Por quê? Essa pessoa entende que você é a conquista máxima do amor Você manda mensagens positivas para ela Você sempre fez de tudo para ela ficar bem E ela quer uma harmonia familiar Aqui está muito forte para um relacionamento Para um noivado, para um casamento Para um namoro firme O momento é o momento para vocês formarem uma futura família, tá, gente? Na linha de pensamento, essa pessoa quer ter uma família com você Qual é a linha de sentimentos? Essa pessoa, ela vai agir, tá? Ela vai se movimentar Porque ela não aguenta mais ficar sem você Ela acredita nos sentimentos dela Ela acredita nos seus sentimentos E por isso ela vê possibilidade de vocês ficarem juntos Ela tem muito desejo Essa pessoa pensa em você demais, tá? Essa pessoa não tira você da mente dela Essa pessoa, por muito tempo Ela vem planejando Ela vem planejando Por quê? Ela está focada em você Ela quer dar um passo Mas ela quer dar um passo certo Ela não quer dar um passo para não favorecer ela Por quê? Agora ela acredita que os momentos estão bem favoráveis, tá? Por isso ela está de bem com ela E agora ela vai vir para o caminho Ela vai vir para o seu caminho Por quê? Ela quer alcançar os objetivos dela E ela sabe que agora é a hora da colheita E qual é o objetivo dela? É você que está vendo esse vídeo nesse momento Então por isso deixa o seu like aí, tá? Que é um vídeo muito bonito Como ela vai agir? Eu vejo essa pessoa aqui fazendo algum tipo de viagem Para poder te encontrar, tá? Ela está longe de você Vocês não estão se falando Ela vai vir Vai te mandar mensagem Vai marcar algum tipo de encontro Para dessa vez acabar com essa distância de vocês Parece que vocês não estão se comunicando Ou pararam de se falar Mas agora eu vejo que vocês vão voltar a se falar Porque essa pessoa descobriu Que você é uma pessoa importante na vida dela Tá bom? Esse é o canal Língua do Oriente Eu sou o Igor Língua do Oriente